Temos tanta Temos tantas coisas para se pensar e ver E muitas outras a se avaliar Como tenho sido e vivido por aí Será que estou de acordo com a palavra? Hoje é muito fácil se dizer que é cristão Difícil mesmo é ter que se viver Vale bem mais que uma vida Do que um fácil falar Vida de santidade Vida vivida em verdade Que fique na brecha em favor do povo seu O que eu quero é buscar a Deus E também o seu reino Buscar a Deus Mostrá-lo em meu viver E todas as outras coisas Conforme o seu tempo Virão Sim, virão Sim, virão Hoje é muito fácil se dizer que é cristão Difícil mesmo é ter que se viver Vale bem mais que uma vida Do que um fácil falar Do que um fácil falar Vida de santidade Vida vivida em verdade Que fique na brecha em favor do povo seu O que eu quero é buscar a Deus O que eu quero é buscar a Deus E também o seu reino Buscar a Deus Mostrá-lo em meu viver E todas as outras coisas Conforme o seu tempo Virão O que eu quero é buscar a Deus O que eu quero é buscar a Deus E também o seu reino Buscar a Deus Buscar a Deus Mostrá-lo em meu viver E todas as outras coisas E todas as outras coisas Conforme o seu tempo Virão 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 Sim, virão 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 Legenda Adriana Zanotto